Bora ali comprar um pãozinho, tomar aquele café suave, abençoado Aqui é o trânsito aqui da 28 de março, aqui não é fácil não, pessoal Vamos lá, olha como que é aqui, movimentado Tem que atravessar aqui, atravessar, não é travessar não Travessar aqui correndo, ó Não posso correr muito não, com o meu sapato não tá lá aquela grande coisa não Posso ir querendo atravessar aqui também Agora vai Olha que dá um Cheguei na padeira e fomei Cheguei na padeira e fomei na padeira E fomei na padeira e fomei na padeira Obrigado. Obrigado. Quebrava. 6 pães. 5 reais. Gortei. Eu tava lá dentro. Eu não gosto. Muita gente aí. Pra filmar é meio complicado. Eu gosto mais é. Filmar quando tá mais vazio. E aí. Pedralar contra o vento não é mole não. Agora tá suave. Agora eu dou pra atravessar. Tô com o cavalo aqui ó. Parado aqui no poste. O cavalo aqui não sai daqui. Todo dia. Chegando aqui na. Na viatura. Agora. É ir pra casa pra poder. É. Tomar um cafezinho. E voltar pra rua. Trabalhar. Olha como muda aqui dentro. Muda bastante aqui. É o Flamboiã. Tá. Muda bastante aqui. É o Flamboiã. melhor. Só que que acontece. O suporte. Eu tenho que comprar um suporte melhor. Porque celular ele é pesado. alto. Então. O que que acontece. Bota no suporte. Fica balançando muito. E. A câmera fica trêmula. Ficou horrível. Então. Eu. Por enquanto. Eu vou fazendo assim mesmo. Né. Filmando assim mesmo. De lado aqui. Boto aqui no volante aqui. Encaixo aqui. Eu vou filmando. Acredito aí. Que até mês que vem aí. O suporte chega. E. Vai tá tudo certinho. Aqui ó. Eu drogo pra cá. Aqui é o Flamboiã. Onde já. Já. Eu vou falar. É um dos bairros mais caros aqui de Campos. Já tem Casarão. Eu vou pegando por dentro aqui. Porque ali. Eles. Já. Tiraram aquele contorno. De perto da. Da. Não existe mais. Eu. Acabei entrando. Errado. Contorno lá embaixo. Vou ter que voltar. Eu tava distraído. É na outra rua o contorno. Bora. Aqui. Tenho muito cuidado aqui. É lixeira. Essas lixeiras são muito grandes. Aí. Quando você tá manobrando. Você. Acaba batendo. O. 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 Eu entrei na rua errada. A rua S aqui. Me faz muito rápido. O. 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 Eu tava na. O. 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 Aí é essa rua pequena aqui Eu não sei o nome Aí eu vou sair lá na Artubernates Pra pegar 28 de Março O trânsito aqui é horrível Esse pedacinho aqui O sinal ali fecha muito rápido Aqui é a Gigalink O sinal ali fecha muito rápido Aí o pessoal aqui ainda estaciona carro De um lado e do outro Horrível aqui O que é que agora tá suave Tem hora que eu embolo Lá embaixo tá mais embolado Embola bastante Agora eu vou pegar aqui A 28 de Março Sentido Sentido Imperial Rapidinho fecha Abriu e fechou Ó Hoje tá ventando muito em Campos Vou abaixar o vidro Botar o celular aqui pra filmar Ó Tá ventando bastante aqui hoje Agora deu uma acalmada Porque aqui tá abafado né Na frente dos Na frente dos prédios aí Só que o tempo hoje tá bem Até 28 de Março A gente vai entrar ali Vai sair lá no Parque São Caetano Ali ó Parque São Caetano E aí E aí Olha como é morto esse sinal. Olha como esse sinal demora, as vezes ele abriu, se ele não acelerar ele vai fechar, é muito rápido. Agora a gente entrou aqui na 28 de março. Aqui tem um sinal da escola, é meio devagar, tem um super bom ali a frente. Tem um buraco ali enorme, se bater já era. Olha a ponta. Essa ponta da 28 aqui ela sempre teve buracos, os pedaços aqui do super bom sentido imperial, sempre teve. Vamos lá. Eu já cortei o pneu ali. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para mostrar porque está muito dobrado. Ele está nesse canto aqui. Ele está nesse cantinho aqui. Eles vêm, jogam a farinha e depois aqui. Claro que ontem estava aberto. Aqui, logo a frente aqui. Exatamente aqui. Está vendo? Esse buraco ali, ele já destruiu roda e suspensão e pneu de muitos carros. Infelizmente. Esse aí é inevitável. Aqui sempre tem uns aqui também. Eles colocam areia, um pozinho ali. Aí passa uns dias e ele volta de novo a sorrir de novo. Aqui a gente está chegando no Morada do Sol aqui, que é um condomínio que tem aqui, de apartamentos. Agora a gente vai... O sinal já fechou. Aqui fecha muito rápido também. Demora que agora tem mais esse sinal que vem da esquerda ali para cá e aqui também tem outro sinal. Então, são vários sinais agora. Aumentou. Porque agora tem um bairro novo aqui dentro. Aí eles botaram um outro sinal ali. Aqui a gente tem aqui, ó. Na frente a gente tem a Tamuio, que é a farmácia que abriu agora. Recente. Muito tempo atrás. É porque muito tempo não tinha, né? Agora abriu. E a gente... Ali a gente tem o Trivo, que vai para Parol. Aqui à esquerda a gente vai para... São João da Barra, Atafona, Praia do Açú. E aqui você vai Barra do Furado, Farol de Santo Amé, Santo Amaro, Goita Casas e vai embora. Então... Ali eu vou fazer o contorno ali na frente. Olha como que demora os sinais. Abriu. Abriu. Aqui, ó. Reto. Toda vida você vai para o Farol. Goita Casas, Donana, Nova Goita Casas. É o Hospital São José. E aqui à esquerda aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? Lá, ó. Onde passou aquele carro, lá. Vai para Penha. E à esquerda aqui você vai pegar a Kennedy. Vai pegar a Kennedy e vai para... Ou vai pegar o contorno ali para ir para as praias. Esse pedaço aqui é ruim porque como não tem um sinal ali, aí essa... Agora se colocar a travessia de pedestre aqui, aí aqui a gente tem que ser mais rápido. Porque tem gente que vem voando de lá para cá. Eu estou chegando aqui no posto para colocar um gás. Vou parar e daqui a pouco eu retorno aí com vocês. Retornando aí, já coloquei ali o gás ali, o VNV. Agora retornando aí para a pista novamente. Agora é... Eu entrei aqui na Avenida Presidente Kennedy. Aqui nós temos aqui, ó. O Jockey Club. Aqui, ó. O antigo Jockey Club. Ele começa aqui, ó. Olha só o tamanho disso aqui, ó. Começa aqui. Vai embora, ó. Não sei exatamente dizer a distância, não. Tá ventando bastante hoje. Ó. Não sei dizer exatamente, ó. Aqui tem uma entrada. Ali na frente tem outra entrada. Não sei dizer para você exatamente o tamanho, não. Mas é tudo isso aqui que eu estou andando, ó. E isso é enorme lá para dentro. Ó. Tudo isso aqui é o Jockey, ó. Ó. Os refletores aqui. Ó. Terminou ainda não. Vai terminar ali, ó. Naquela praca azul de ponto de ônibus. É aqui que termina, ó. Mas isso é enorme lá para dentro. Isso é muito grande aqui, ó. O último portão dele aqui, ó. Tá vendo? Olha. Aqui nós temos aqui, ó. O supermercado. Pague menos. aqui. Aqui está a ventania bem... Aqui essa entrada aqui, a gente enfrente o posto aqui do Jockey. Aqui vai a Rosa Montesana, aqui você vai para Fazendinha, Novo Jockey, Penha, Poço Gordo, Espinho, enfim... Vários lugares que você tem. Para você... Não é meio embolado aqui. Aí aqui, tem aqui o hibisco, tem aqui o novo condomínio que vai ser aqui. Tem outro novo condomínio aqui, Smart Kennet Condomínio. Acho que é Smart, alguma coisa assim. Aqui tem um motel, tem aqui umas coisas de futebol ali, do Mercado Novo Jockey, tem os condomínios na frente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Aí, em breve, tem mais vídeo para vocês aí, tá bom? Um abraço. Olha como que a árvore lá balança. Olha só. Vou filmar para vocês aqui. Olha só como a árvore balança a ventania. Meu Deus. Amém. Amém.